6 e 18 da manhã e 7 BR-Obró, é isso mesmo para os piauienses. Inicia neste mês o período mais quente do ano. Isso se deve a poucas nuvens e falta de chuva, permitindo que o sol fique forte por muitas horas. E o ar esquente bastante, viu? A nossa repórter Delane Letícia foi saber o que a população faz para enfrentar este período. Na tela pra você. No início do BR-Obró no Piauí, a previsão para setembro, outubro e novembro de 2024 indica temperaturas acima da média, especialmente no centro-norte do estado, com máximas podendo chegar a 39 graus Celsius. A previsão também aponta para pouca chuva e irregularidade nas precipitações. O trimestre será marcado por temperaturas elevadas e poucas chuvas, com expectativas maiores, a partir de outubro no sudoeste piauiense. E eu estou aqui no centro de Teresina, onde o calor se faz presente. E hoje eu irei conversar com algumas pessoas e ambulantes para entender como eles estão lidando com este período e como eles estão se preparando para a chegada do período mais quente do ano, que é o BR-Obró. Olha, minha preparação é ter uma semana ou então um dia melhor em uma área mais ambientada, que seja a questão de um lazer. Bastante água, isso é importante para a gente estar limpando o nosso organismo, também deixando mais agradável o nosso corpo. Muita água, água com gelo e é isso, né? Tomando bastante líquido e programando para proteger do sol, né? Quando a gente vem sentir água, sentir sede, a gente já está desentratada, então devemos beber água antes de sentir sede. Como eu vendo o açaí, né, que combina com a quentura, a estratégia é só drobar a mercadoria. Por aqui, as pessoas já começam a se preparar para o BR-Obró. Com a chegada das altas temperaturas, estratégias são adotadas para enfrentar o calor intenso, que caracteriza esse período no Piauí. Para entender melhor a previsão climática e seus impactos, conversamos com Sara Cardoso, climatologista, que vai nos detalhar como o clima pode influenciar o nosso dia a dia nos próximos meses. Nós fizemos a previsão do trimestre, no dia 27 de agosto, junto com os núcleos de metrologia do Nordeste, Afonsemio e IMET. Nós temos aí previsão de altas temperaturas, né? Assim, as máximas vão chegar aos 39 e ultrapassar os 39 em municípios, como, por exemplo, Oeiras, já tradicionalmente, né? Já são esperadas Oeiras, Floriano, Picos, São João do Piauí, Bom Jesus, por exemplo. Mas, com essa previsão de ficar acima da média, a gente tem a perspectiva aí de chegar à próxima quebra de recordes ou quebrar algum recorde. Tendo em vista a umidade também que vai se apresentar aí na casa dos 20%, podendo aparecer, como já vem aparecendo, abaixo dos 15%, por exemplo, que já é umidade típica de deserto. Portanto, com o calor intenso e poucas chuvas previstas, é importante que todos se preparem para enfrentar o BR-Obró de maneira adequada. Mantenha-se hidratado e acompanhe as previsões para estar sempre um passo à frente. Vamos consumir muita água, evitar fazer atividades esportivas, por exemplo, entre 11 e 16 horas, se for essa atividade em sol exposto, ou qualquer outra atividade que exija muito do corpo, né? Evite fazer essas atividades em sol exposto. Procure utilizar protetor solar. Procure evitar estar em locais com baixa circulação. Você vê que a circulação do ar está comprometida, que está muito quente, né? Evite isso também. Procure, em ambientes dentro de casa mesmo, você colocar umidificadores, uma toalha molhada para amenizar essa questão da baixa umidade, que interfere nas questões respiratórias, né? No ressecamento das mucosas também do corpo humano. Com relação ao meio ambiente, nesse momento, é o momento que a nossa vegetação encontra-se mais ressecada, né? Por conta da ausência das chuvas, da alta radiação. Então, o espaço físico geográfico vai ficar mais propício para incêndios florestais. Então, é o momento da gente redobrar os cuidados.